O nosso conhecimento, por exemplo, no país asiático e África, é mais chiqueiro que não é um produto básico para trazer mais chope e plato. Mas se não sabe o país europeu e na América, não está a usar mais chiqueiro para comer de vaca, porco, etc. Não, a mira é valor nutritivo para a gente. Agora aqui, no país americano e europeu, não está a mira é valor, então é só a gente aqui, para a gente topar, o que a gente vai explorar, para ver como é que a gente vai ter notificação diária. E outro país, não que sempre está a usar, está, já, para não está normal. Mas se nós, que é mais chiqueiro, tem diferentes tipos. Então, esta cana, 30, o que nós chamamos, é um cereal millet, também que está um cereal mais valioso para a nossa saúde. Pois é, só a gente mais chiqueiro, está algo para a nossa brasa, então, donar a sua vida, donar a sua lugar, que é merece, para soltar um produto netamente de nós. Então, nós tem de siar, que aqui na Bonera, no serviço, não tem comida, tem comida. De mundo, tem roupa e produto está crescendo, fruta, verdura, nossa lago não vai perder, mas só antes não estava a roupa, tem cercanhia de nós casas, ou até nós tínhamos de nos curar. Então, há tempo para nos valorar, inventar isso, que que tem da nosso país mesmo, para nós vai seguir a usar, para sobrar. Um par de anos a passar, a situação com a Covid, a mostrar-nos quão dependente nós está, e que nós não possamos seguir a cena. Com a vira tempo, para nós mesmos, vai fazer algo. Até se nós colar, nós vamos colocar green house, nós vamos colocar aqui na dos barrios, nós estamos trazendo arriba dos mega green house, para estimular o sentido de ver a planta back. E para ir fazer tudo isso aqui na duradera, para sobrar um mês, trago junto com os parters, para nós também, abraçar o programa aqui, para nós também, para nós plantarmos, muitas anos, nós jovens também, para a afinidade para plantar a minha comida. De parte de saúde pública, nós vamos invitar, unir, abraçar a iniciativa de família, merceira, passou, não tem, não, em linha, ou bem profunda também, para promover o plantamento, passou, não tem uma ideia, não, bonita com a própria conosco, a nossa vista, tudo em que está promovendo o plantamento, também um parto de nós, de saúde pública. Passou, nós que promovemos para plantar, para botar em comida, saúde. Bem, mira, passou, para nós, qualquer que lhe demonstrar, nós tem, é repa, chiquito, sem equipa pura, então, nós demonstrar outra receita, não, mas nós temos um book de receita, também, que nós vai demonstrar, como pode tragar o plato, não, saúde, com diferentes produtos. Pois, nós temos para dar informação, nós temos para estimular, e nós temos para ajudar a carga e programa de família merceira.